Ajude a produzir mais e melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias E nos dá ânimo em oferecer a você Mais notícias da região Interativa Só novidade Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro José Otávio Vicentinho Engenheiro agrônomo Presidente da Associação dos Agrônomos Como está a colheita da soja Reta final, quantos por cento colhidos no município? Tudo bem Inácio Igual a gente estava conversando Hoje a gente chegou num consenso De informação de que Água Boa Mais ou menos já está com seus 80% Mais ou menos de área colhida Ainda a gente tem bastante área Para ser colhida Que foi aquela soja mais tardia plantada Soja de dezembro para frente Que teve bastante aqui em Água Boa Então é essa soja que ainda está sendo colhida Aqui e tem 20% da área do município Ainda para ser colhida No total, quantos hectares foram plantados No município? Foi 215 mil, se eu não me engano 220 mil, eu não lembro Então 80% aí Nós estamos falando que ainda tem Mais de 25 mil hectares Para ser colhida ainda A média de produtividade até aqui Porque colhemos a soja cedo Aquela soja que sofreu muito com O déficit hídrico A gente assim, hoje a média da Água Boa Ela vai estar em torno de uns 40 sacos Mas aí por que ela ainda está muito ruim? As primeiras médias foram trágicas Foi catastróficas Áreas de 5, 6, 10 sacos por hectare E agora as médias começaram a subir um pouco Só que pelo tanto que falta de área A gente acha que isso aí não vai compensar Para elevar a média muito para cima Por isso que eu acho que vai ser difícil Passar da casa aí dos 45, 50 sacos ao Água Boa E então a expectativa é que a quebra de safra No final chegue a 15, 20% Exato, se a gente pegar a safra passada Que foi 60 sacos ao Água Boa Hoje nós estamos falando de 25% de quebra Mas com o que tem ainda a ser colhido Enfim, se tudo correr bem também Porque agora com essa chuvarada também Nós estamos tendo muito problema de soja ardido De soja avariado por conta de chuva na colheita Nós vamos pensar em uma quebra final de 15% Sobre a situação das lavouras de segunda safra Os agrônomos têm qual estimativa de área plantada Com milho e com gergelim? Nossa, esse ano a gente teve uma virada Ano passado nós tivemos 20 e poucos mil hectares de gergelim E 60 mil de milho E esse ano nós estamos falando em 70 mil hectares de gergelim E 25 mil hectares de milho 20, 25 mil hectares de milho Então é uma diferença muito grande Muita gente plantou gergelim Muita gente que plantava milho esse ano não plantou milho O cara foi 100% no gergelim Ou alguma outra cultura alternativa Mas o mercado de gergelim Ele mais do que dobrou dentro do município Nesse momento as condições das lavouras de segunda safra Como estão? Estão boas, igual eu falei A chuva está prejudicando a colheita da soja Mas ela está ajudando muito o desenvolvimento do milho Do gergelim também Que é uma cultura que não necessita de tanta chuva Mas eu acho que a gente vai ter uma safra muito boa De milho principalmente E de gergelim também com certeza José Otávio, a safra desse ano que tem quebra Que tem variáveis muito grandes Vai implicar também na futura safra? Como está a questão dos preparativos para a próxima safra? A aquisição dos insumos? Isso é uma outra coisa também que por esse ano todo estranho Que foi diferente É uma outra coisa que também está atrasada no município Não só em água boa, mas no estado como um todo Essa época, ano passado, o produtor já tinha feito A aquisição dos insumos, do adubo, dos defensivos, da semente No geral aí, 50%, 60% do mercado já tinha rodado Ou seja, 50% dos produtores já tinham adquirido O que ele vai usar para a próxima safra Hoje nós estamos falando aí na casa dos 25%, 30% Ou seja, metade disso Muito por quê? Pela insegurança do que o cara ainda não acabou de colher Então hoje o foco do produtor é acabar a colheita Finalizar as contas Honrar seus compromissos Para depois ele pensar na próxima safra Quer dizer, uma safra com prejuízo como essa Pode impactar no futuro Pode e vai impactar, vai impactar no futuro Porque para o próximo ano o produtor vai tirar um pouco o pé Vamos falar do investimento Investimento em terra, investimento em tecnologia Porque foi um ano apertado Então o lucro vai ser muito pequeno Então o cara vai tirar o pé para a próxima safra Para tentar dar uma desafogada A produção de semente, por exemplo Muitas culturas são para a semente para a próxima safra Também pode haver prejuízo por causa do déficit de hídrico De toda essa conjuntura atual? Com certeza Pessoal sementeiro mesmo que comercializa semente de soja Eles estão falando em quebra de produção também Porque se foi difícil produzir grão Você imagina produzir semente Então os campos de produção de semente Estão comprometidos Eu estava conversando com um colega Esse tempo atrás Que eles estão até tentando um movimento Para ver se estende janela de plantio Para tentar plantar fora da janela A semente Para ver se isso não vai impactar na produção Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Obrigado.